Bom pessoal, consegui resolver aqui o problema do áudio, vamos lá. E lá vamos nós! Não sei o que eu vou fazer hoje, não sei quais são as missões. Vamos dar uma olhada aqui. Ajude o Serafim a proteger os centauros. Vamos lá pra frente. Temos paradinho aqui. Criar guilda. Tô apertando o G ou F. Aqui eu vou comprar. Como que é? Combine quatro ingredientes. Deixa eu contar, mas como que eu combino? Acho que é aqui. Eu acho que não tem ingredientes nenhum no meu inventário. Ah, tá. Será que eu já sei o que quer. Eu tenho isso daqui. Não tenho mais nada. Aqui tem um cara que me ensina a fazer artifícios, pelo que eu ouvi. Acho que eu também junto algumas coisinhas. Aqui é a parte pessoal de Traffetap, pelo que eu tô vendo. Vamos estudar sobre isso depois. Esse daqui é de joia. Não tenho nada. Bom, eu tenho que ir pra lá. Vamos cumprir missões. Arbusto aqui ó. Se eu não tenho equipamento pra garimpar. Bom pessoal. Continuando a série aqui. Se você tem gostado da série. Se você quer ver mais coisas. Já deixa aí o seu like. Detona aí o dedo no like. Vou pular aqui pra ver se eu morro. Não, não morri. Detona o dedo aí no like. Me ajuda aí. Que pra mim vai ser muito importante. Pra mim é muito importante. Seus comentários. Seus likes. Assim eu fico sabendo o que de bom eu tenho feito. O que de bom eu não tenho feito. É verdade. Já temos que ver. É verdade. Seus economicos. Eu falo. É verdade. O que de bom eu tenho visto. Eu falo. Eu liguei aqui, né? Vou tirar! Essa faixa do meu cachorrinho! Bom, eu tenho mais um centauro aqui. Suprimento do centauro. Já chega assim, disparando. Tem alguém me batendo aqui? Vai deitar, vai! Tem alguém me batendo aqui. Não tenho mais um centauro para matar. Vai para lá, viadinho. Atacando o meu bicho? Não te fez nada, não te fez mal nenhum. Alguma coisa para me pegar aqui ainda. Tem uma gruta aqui. Vamos até ali onde tem um... Tem mais um centauro não? Acabou aí, centauro? Tem mais um ali, tem mais um ali, ó! Vai lá, viadinho. Como foi tu que estava na frente, pô? Morre todo mundo. E aí? 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 Eu vou botar o inventário Tem um monte de coisa aqui que eu não sei pra que que é, mas vamos continuar, tem um coiote ali, eu não quero enfrentar ele. Tirar um pouco do zoom. Ih, marro ele andando. É, eu tenho que ir pra lá, será que eu enfrento? Level 10, vamos ver que merda dá? Nossa, coitado de uma cachorrinha. Vamos lá. Vamos lá. Foi! Espera aí. Minume danada. Tem alguma coisa aqui. Ah tá, não me interessa o que tem ali. Viu pra cá. Uma missão de escolta de novo. Vamos escoltar de novo. Vamos ganhar mais experiência, ganhar um pouquinho mais de... Tô bichão, hein. Tô aqui coçando o nariz enquanto chega todo mundo, pô. Beleza. Beleza. Bom, no vídeo de hoje eu acho que eu não fiz muita coisa não, né? É só mesmo sair de lá. Tem duas pessoas mortas aqui na frente. Eu acho que meu inventário está cheio. Peguei uns itens aqui, ó. Peguei uns itens aqui, ó. De... Craftar, coletar as coisas, né? Vou jogar daqui fora. Não tá mais tão cheio acima do inventário. Aqui eles vêm de novo. Faça um trabalho rápido deles. Solta os juntos! Tudo bem, gente. Eu vou falar aqui. Eu vou jogar aqui agora mesmo. Um choque. Um choque, eu conheço. Uma rocação. Um choque. Um choque. Gastando energia sem necessidade Bom pessoal, vou ficando por aqui Vou terminar essa quest de escolta Como esse vídeo eu não fiz muita coisa O próximo vídeo eu já vou Vou postar dois vídeos juntos Colocar junto com esse Quer dizer que eu não fiz muita coisa não Assumo, falo aqui E vamos lá Valeu pessoal, até o próximo vídeo E vamos continuar com essa escolta Valeu